Com a pandemia, crianças e adolescentes têm passado muito mais tempo na internet e os pais devem ligar o sinal de alerta para evitar cair em armadilhas virtuais. Vânia tem dois filhos, um de 18 anos e uma menina de 10 anos. Ela conta que a filha passou a fazer tratamento psicológico após assistir pornografia em um site que aparentemente era de desenhos infantis. Quando teve acesso a um desenho específico, ela começou a receber mais sugestões. Então, ela começou a clicar nesses sites e só que, graças a Deus, ela não assistiu. Ela só abriu e saía, abria e saía. Quando isso acontece, a condução dos pais em relação a isso vai contar muito. Ou eles vão reprimir, ou eles vão dar bronca. O melhor que se tem a fazer é escutar o que a sua criança tem para dizer. Escutar sem julgamento. Dar espaço para ela explicar. Já os filhos devem tomar cuidados no envio de informações e postagem de fotos. As vítimas podem ligar para o Disque 100. As redes sociais normalmente são um ambiente fértil para criminosos cibernéticos. Por quê? Porque trazem informações das crianças de uma maneira muito aberta. Dados pessoais, local onde estuda, nome de pais, preferências. Muitos abusadores aproveitam disso para criarem perfis falsos e se aproximarem das crianças. Todos devem ter muito cuidado porque a internet é uma terra sem lei. internet é uma porta aberta que você entra e vai para onde você quiser e deixa qualquer pessoa entrar na sua casa.